A gente abre essa edição falando sobre as UPAs lotadas em Rio Preto. É que aumentou a procura de pacientes com síndromes respiratórias nessas unidades. A espera, segundo alguns pacientes, é de mais de 7 horas para ser atendido. A Iracy veio pela segunda vez a UPA Norte procurar atendimento médico para o marido, que apresenta sintomas de gripe. Por conta da demora de ontem, ela desistiu de esperar, voltou hoje, mas o problema continua. A gente busca aqui socorro. Se não tem socorro aqui, a gente vai para onde? Porque ontem, às 8 horas da noite, isso aqui estava super lotado, e hoje, quando a gente chegou às 9 horas, também estava super lotado. De acordo com a Secretaria de Saúde, Rio Preto enfrenta um surto de gripe. São vários os vírus em circulação, e o sistema de saúde não está dando conta da demanda. De outubro para novembro, o número de atendimentos nas UPAs triplicou em Rio Preto. saltou de 456 para 1.382. Em dezembro, o cenário continuou ruim. Esses casos, pelos dados que vêm sendo obtidos através de exames, mostram que há aumento de casos de influenza, da gripe, e também houve um aumento no número de casos de covid nos últimos dias. A situação é tão difícil que até o atendimento por telemedicina ficou comprometido. O sistema está congestionado, e o número de linhas vai ter que ser ampliado. Deram o número de telefone, a gente ligou, não foi atendido, para ser atendido, mas não foi atendido. Enquanto o número de casos de doenças respiratórias não diminui, a Secretaria de Saúde afirma que tem adotado medidas para amenizar o transtorno para a população que procura por atendimento médico. Mas até agora, parece que as ações não causaram nenhum impacto. Estou me sentindo bem mal, com febre, dor de garganta, bastante coriza, e está dando até um pouco de falta de ar por causa da má circulação. Na recepção, uma moça já falou que a demanda de demora era de 6 a 7 horas. Se eu queria procurar uma outra unidade de pronto atendimento.